O excesso de peso é uma conduta que leva a risco as rodovias federais, especialmente nos trechos de serra. Veículos com excesso de peso trabalham com suspensão e freios sobrecarregados, afetando a dirigibilidade do veículo e podendo ocasionar acidentes, além de danificar o pavimento. Em fiscalizações ordinárias realizadas por todo o Paraná, a Polícia Rodoviária Federal autuou mais de mil veículos pela infração. Mais de 7 milhões de quilos excedentes foram transbordados. Deixando de levar risco e de danificar as rodovias. E durante esta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal, no Paraná, através do Comando Especial de Fiscalização de Trânsito, com reforço de policiais de outras regiões do estado, continuará a verificação em pontos específicos. A ação acontece simultaneamente em todos os estados do país, com foco no combate ao excesso de peso. Outra ação, perigo nas estradas. A equipe da Polícia Rodoviária Federal flagrou caminhões sem as condições mínimas de circulação no Paraná. Um dos principais itens de segurança, os pneus. Segundo a polícia, muitas vezes é desprezado pelos motoristas. Mal estado de conservação, equipamentos obrigatórios inexistentes ou até mesmo inoperantes, são constatados pela fiscalização diária da PRF nas rodovias federais do estado. Vocês podem ver, ó, todos esses pneus aqui estão deteriorados, já não tem mais condições, ó, esses aqui traseiros. E aqui também, ó, vem ver esse aqui, ó. Olha esse pneu como é que tá. É o pneu totalmente destroçado, né? O outro aqui com um rasgo bem fundo, iria pelo mesmo caminho. E esse pneu destroçado acabou ocasionando a perda da sinalização traseira, ó. E a placa ficou inutilizada, a placa do caminhão-trator. Esse pneu aqui, que é o estepe, deve ter sofrido alguma avaria durante a viagem. E ele recolheu. E aqui esses pneus também, ó, eles estão em mais condições, ó. Totalmente liso, tá vendo? Esse aqui, ó, começando a soltar banda de rodagem bastante. Esse aqui também já tá bem liso. Ou seja, uma série de problemas aqui nessas carretas que a gente tá recolhendo ao pátio. Carretas paraguaias sendo recolhidas agora ao pátio da PRF para que sejam trocados todos os pneus que estão deteriorados e outras infrações de trânsito que a gente constatou. A outra vai em seguida. Coronel Vivida, Paraná. Então, acordamos aqui um bitrem. Dá pra ver claramente aí a situação dos pneus. Bem complicada. Além disso, nós encontramos aqui de infração o logo. Você pode ver o veículo sem placa traseira, sem revoque. Nós havíamos constatado essa pica de freio sem funcionamento. Então, freio sem funcionamento. Constatado também aqui o caminhão trator com... Aqui, apesar de ser um sistema diferente do de trás, claramente ali a mangueira de freio isolada, tornando o freio inoperante. E aí aqui, outra situação aqui que a gente vai ter. Aqui no freio a disco da frente, a gente pode verificar ali, claramente, a rachadura no freio, né? O pneu abordado hoje em Ipiporã, Paraná. Faróis quebrados. Instalação de faróis em LED de forma irregular. Parabrisa trincado, totalmente trincado. Outras irregularidades constatadas. Pneus extremamente desgastados, aparecendo a lona, os arames, faltando pedaços. Carga de entulho sobre, além da guarda lateral e sem lona. A traseira, baixas retrorefletivas, desgastadas, rasgadas, sem eficiência. Outro pneu também, desgastado. Em condições que prejudicam e expõem em risco a segurança viária. De acordo com a polícia, em 2024, foram registrados 177 acidentes, com 100 pessoas feridas e 5 mortes. Neste ano, já foram realizadas 10.620 multas por equipamento obrigatório em desacordo com a legislação, ineficiente ou inoperante, em mau estado de conservação e sem o equipamento obrigatório, nas rodovias federais do Paraná. Em 2024, a Operação Serra Segura comemora 10 anos. E nessa década, durante as fiscalizações realizadas, 25% dos caminhões vistoriados ficaram retidos por algumas dessas irregularidades, ou seja, foram impedidos de continuar a viagem.